A gente passa por causa da situação, né? Na verdade, eu acho que essas coisas só acontecem comigo. Tô atrasada, vindo de ônibus pra faculdade, bem na minha frente sento um cara careca. Até aí nada demais, né? Parecia que ele ia num casamento, mas até aí nada demais, menina. O ônibus parou no sinal e bem ao lado parou um caminhão cheio de galinha, frango, tudo vivo, era pena voando pra tudo que é lado, entrou pena no ônibus e eu fiquei cheia de pena. Já viu, né? As penas grudaram na careca do homem. E ele nem percebeu. Era bizarro. Claro, eu respirei e fui falar com ele, coitado. Cheguei pra ele e falei, Moço, tem pena de frango na sua careca. Lógico que a reação dele não foi muito legal, né? Aí eu fui me enrolando, mas tentei consertar. Desculpa. Eu quis dizer que tem pena de frango no seu cabelo. Que cabelo, gente? Que cabelo? Não, eu continuo igual uma louca. Cabeça, moço. Tem pena de frango na sua cabeça. Já viu, né? O cara saiu pé da vida achando que eu tava tirando um sarco a cara dele e ainda foi embora com a careca cheia de pena. Imagina ele chegando no casamento.